Olá, hoje eu vou falar sobre ASC-H, que é uma alteração no preventivo que deixa muita gente preocupada. Sou doutora Maria Emília, ginecologista, e eu dividi a live em alguns tópicos. Eu vou falar o que significa a palavra ASC-H, o que significa ASC-H no preventivo, o que é ASC-H lesão de alto grau, o que pode causar ASC-H, ASC-H é HPV, ASC-H é grave, ASC-H é câncer, ASC-H quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento e se tem cura. Então vamos começar pelo primeiro tópico. A palavra ASC, ela significa uma alteração, uma atipia de significado indeterminado de células escamosas. O que que é isso? Essa é uma alteração que aparece no exame do preventivo, do exame do papanicolau, e é quando o patologista vê uma célula que não tá normal e ele não sabe me dizer se essa célula é realmente uma alteração que seja relacionada com o vírus do HPV, uma alteração que seja precursora de lesão de câncer de colo de útero ou de vagina ou de vulva. Então ele fica na dúvida se é uma alteração benigna, se é normal ou se é uma lesão que pode evoluir. Então ele libera esse diagnóstico de ASC. E existe o ASC-AS e o ASC-H. Hoje eu vou falar do ASC-H. O ASC-H é quando tem essa alteração de significado indeterminado e não se pode excluir lesão de alto grau. O que que é lesão de alto grau? Lesão de alto grau é NIC1, NIC2, lesões que são precursoras de câncer de colo de útero, ou NIVA2, NIVA3, que são lesões que são precursoras de lesão de vagina, ou NIVA2, NIVA3. O preventivo, ele vê célula, tá? Ele vê que tem uma célula que não tá normal e ele não nos diz aonde está essa célula, se é no colo do útero, se é na vagina ou se é na vulva. É no exame da colposcopia, que é aquele exame que a gente olha o colo do útero com uma lente de aumento, que a gente vai procurar onde é que está essa lesão. Na grande maioria das vezes, sim, são lesões de colo de útero, tá? E o que que significa ASC-H no preventivo? Então, essa é uma sigla para células escamosas atípicas de significado indeterminado, que não se pode excluir lesão de alto grau. Então, tem ali essa alteração, essa célula que não tá normal e pode ser sim que ela seja um NIC2 ou um NIC3, tá? Ou um NIVA2 ou um NIVA3, ou um NIVA2 ou um NIVA3, dependendo da localização, alteração, na grande maioria das vezes, está relacionado com colo de útero. E o que pode causar o ASC-H? Então, o ASC-H, na grande maioria das vezes, é uma alteração que tem relação com o vírus do HPV, é isso que a gente vai investigar, tá? Alguma lesão que seja causada pelo vírus do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível e que ele gera alteração no colo de útero e lesões precursoras de câncer de colo de útero. Mas, principalmente na menopausa, pode acontecer pelo ressecamento vaginal, pela atrofia, aparecer um ASC-H, que na verdade não é uma lesão. Ele é por conta que tá muito ressecado, tá muito atrófico. Por isso que se recomenda, antes de coletar o preventivo, antes de fazer o exame da coposcopia, que a mulher que está na menopausa, ela faça um preparo. Ela usa um creme de hormônio, que a gente usa 21 noites e depois para três dias antes do exame, porque isso evita que apareçam alterações por conta do ressecamento vaginal, certo? ASC-H e HPV, então, o que a gente vai investigar, sim, são lesões relacionadas com o vírus do HPV. Isso, quando a gente se preocupa com o ASC-H, é para procurar lesões que sejam relacionadas com o vírus do HPV, que sejam lesões precursores de câncer de colo de útero. A gente sabe que não existe câncer de colo de útero sem infecção pelo HPV, porém, a grande maioria das pessoas que estão infectadas pelo HPV não vão ter câncer, tá? Mas ele é um fator, uma condição para a pessoa ter o câncer de colo de útero. ASC-H é grave? Então, qual que é a frequência dessas lesões, principalmente SNIC-2, SNIC-3, que são lesões que a gente chama de alto grau, ou seja, que são as que têm um risco aí de evoluir para câncer. Então, a frequência nos estudos de lesões de alto grau varia de 12,2% a 68%, tá? Um estudo feito no Brasil, essa frequência de NIC-2, NIC-3 foi de 19,29%. E aí a gente chega na outra pergunta, qual que é a chance do ASC-H ser um câncer? Então, os estudos mostram que 1,3% a 3% das mulheres que estavam com ASC-H no preventivo já estavam com câncer, tá? Então, é uma frequência mais baixa. Porém, sim, é quando a gente tem esse resultado, vai ter que investigar, porque ele pode estar indicando alguma lesão mais grave. E quais são os sintomas do ASC-H? Então, na grande maioria das vezes, a mulher é assintomática. Ela vai descobrir que tá com essa alteração quando ela vai fazer ali o exame preventivo, que é o papanicolau, né? A citologia oncótica. Vai fazer o exame ali de rotina ou porque já teve alguma outra alteração e tá acompanhando. E aí aparece essa alteração no preventivo. Ele é uma alteração que aparece, então, na citologia oncótica, no papanicolau, no preventivo do colo de útero. E aí, como que a gente faz a investigação disso? Então, teve esse diagnóstico, veio essa alteração no preventivo. A partir daí, o que é feito com esse resultado? Então, a partir daí, é feito pra... vai pra colposcopia. E isso, independente da faixa etária da mulher. Então, mesmo mulheres jovens que têm um risco menor de lesões pré-câncer ou até mesmo de câncer, mesmo mulheres jovens com menos de 25 anos vão fazer coposcopia quando dá essa alteração. Mulheres na menopausa, até mesmo gestantes, também são encaminhadas pra coposcopia quando tem essa alteração. Coposcopia, então, é aquele exame lá que vai olhar o colo do útero, a vagina e a vulvoscopia, a vulva, né? Então, a gente vai fazer os dois, a coposcopia e a vulvoscopia, pra procurar, pra ver se tem alguma alteração. E aí, tendo alguma alteração nesse exame, vai ser feito a biópsia, que é retirar um pedacinho de onde tá alterado. Por exemplo, se você estiver no colo do útero, vai retirar um pedacinho do colo do útero. Se for na vagina, vai retirar um pedacinho na vagina. Se for na vulva, um pedacinho na vulva, pra encaminhar pra exame. Mas, na grande maioria das vezes, quando tem alguma coisa, é no colo do útero e é lá que é o local principal de interesse, tá? E quando não tem nada na coposcopia, ou fez o exame da coposcopia, não foi identificado nenhuma lesão, nada pra ser biopsiado, a gente vai fazer uma investigação do canal endocervical, que é aquela... Eu vou mostrar uma foto pra ficar mais fácil pra entender, mas tem o útero, tem o colo do útero, que é o que fica em contato com a vagina, tem o canal, que é o que liga o colo do útero com o corpo do útero e tem o corpo do útero. Então, quando a gente não enxerga nada na coposcopia alterada, a gente vai fazer uma investigação desse canal endocervical, porque pode ser que a lesão esteja ali. Então, a gente vai... Como é que é feita essa investigação? A gente coleta um preventivo, que é aquele exame da escovinha, só lá do canal endocervical. Também pode ser feita uma curetagem desse canal endocervical pra coletar células pra analisar, tá? Um exame que ajuda aqui, quando a gente tá com esse ASKH, é a pesquisa do HPV. Quando tem uma pesquisa de HPV positiva pros HPVs chamados de alto risco, que são aqueles que estão relacionados com câncer de colo do útero, tem uma chance maior de realmente haver uma lesão do que quando a gente tem uma pesquisa de HPV negativa, que pode ter sido uma outra alteração, como, por exemplo, o ressecamento vaginal, que tinha dado essa alteração no preventivo, tá? Então, esse é um exame que ajuda. E aí, como que é feito o tratamento do ASKH? Vai depender do que vai dar no resultado da coposcopia e da biópsia. Digamos que na biópsia apareça um NIC2 ou um NIC3. Aí, a conduta, o que vai ser feito, vai ser baseado nesse resultado, que geralmente, nesses casos, se vai pra cirurgia de alta frequência, que é a cirurgia do CAF, que também é chamada de cirurgia do LIP, ou é chamada de EZT, que quiseres de zona de transformação, que é tudo a mesma coisa, vai pra essa cirurgia. Digamos que no resultado da coposcopia não venha nenhuma alteração, ou que venha o NIC1, que é uma alteração menor. Aí, nesse caso, é sempre importante fazer essa avaliação do canal e pode-se repetir o exame dali a seis meses pra ver o que vai dar o resultado. Então, dali em seis meses, vai fazer um novo papanicolau, um novo preventivo e a coposcopia. E aí, tem que ver o que vai dar nesses novos resultados. Digamos que se mantenha o ASC-H, a gente vai fazer a cirurgia de alta frequência, o CAF, né, que é também chamado de LIP ou EZT, pra fazer um CAF diagnóstico. Diagnosticar o que que tá acontecendo, né? A gente tem ali um paciente que tá com dois exames ASC-H no intervalo de seis meses, precisa investigar por que que tá dando essa alteração. Principalmente no caso de ter uma pesquisa da HPV positiva. E aí, o CAF e a cirurgia que vai tirar esse pedacinho do colo do útero, vai fazer uma avaliação melhor do canal endocervical, pra identificar se tem alguma lesão. Nesses casos, sempre é importante falar que tem que ser feita uma boa avaliação da vagina e da vulva, tá? Porque, o que nem eu falei antes, o preventivo, ele vê célula. Ele vê uma célula que não tá normal. Pode ser que a lesão esteja na vagina. Pode ser que a lesão esteja na vulva. Por isso que eu falo que a coposcopia é um exame operador dependente. Depende de quem tá fazendo. Então, é que nem aquela comparação que eu costumo fazer do cabeleireiro. Temos dois cabeleireiros que vão fazer a mesma, vão fazer mecha. Um no mesmo salão, com os mesmos produtos, uma mecha fica boa e outra não fica. Depende de quem? Do operador, de quem tá fazendo a mecha. Aqui é a mesma coisa. Então, a coposcopia tem que ser feita por um médico habilitado, confiável, que faça uma boa avaliação da vagina pra ver se não passou nada despercebido. E aí, então, o tratamento vai depender do que vai dar no resultado da coposcopia e se for o caso da biópsia. E se tem cura, né? Essas lesões precursoras de câncer, elas todas têm cura quando é feito o tratamento correto. Então, no caso do NIC2 e do NIC3, a gente vai fazer ali a cirurgia da alta frequência, que é tirar essa parte do colo do útero que tá com a lesão. E a gente vai acompanhar essa mulher com papanicológo e coposcopia, né? De seis em seis meses por dois anos pra ver se não tem chance da lesão voltar. 75% das mulheres que fazem a cirurgia do CAF, além de ficarem sem lesão, ficam sem o vírus do HPV, tá? O vírus, eu comparo pra ficar mais fácil de entender, é que nem a infecção pelo vírus do COVID, que nem do HIV, ainda não inventaram um remédio que toma e mata o vírus. Só que diferente da infecção pelo vírus do HIV, que uma vez que a pessoa tem, ela vai ter pra sempre, sempre, a infecção pelo vírus do HPV não é assim. Na grande maioria das vezes, a pessoa consegue, sim, eliminar o vírus. Os estudos que tem, assim, mais longos, tem estudos de sete anos com casais que tinham infecção pelo HPV, nesses sete anos, 86% das pessoas tinham eliminado o vírus do HPV, tá? Qual que é a diferença do ASC-H e do ASC-COS? Então, a sigla ASC, como eu falei, é essa alteração de células escamosas de significado indeterminado. Quando a gente tem um ASC-AS, a chance de ter uma lesão de alto grau é menor, tá? Já quando a gente tem um ASC-H, a chance de ter uma lesão de alto grau, um NIC-2, um NIC-3, ou até mesmo um câncer, é maior. Então, o ASC-H é um resultado mais preocupante, que a gente precisa ter mais atenção e investigar melhor do que um ASC-COS. O ASC-COS também pode acontecer por uma atrofia, por um ressecamento vaginal, às vezes por um preparo inadequado pra coposcopia. Então, o paciente usou algum creme dentro da vagina antes de fazer a coleta do preventivo, isso já pode dar um ASC-COS, né? Ou teve relação sexual no dia anterior de coletar o preventivo, já pode dar um ASC-COS. ASC-H nos faz ter mais atenção, porque aí tem uma chance maior de ter alguma lesão mais grave. E qual que é a diferença de ASC-H, né? O ASC-COS, ASC-H e NIC. Então, NIC é um resultado de biópsia, ASC-H é um resultado de preventivo, então, é um resultado de célula, o preventivo coleta as células. Já a biópsia, a coleta, tira uma amostra maior, um pedaço do tecido. E ali, a gente tem esses resultados. NIC, então, é a neoplasia intrapetelial de colo do útero, é uma lesão ali no colo do útero que pode evoluir pra câncer. Ela aumenta o risco de câncer de colo do útero se ela não for tratada, né? A NIC1, a chance dela evoluir pra câncer é muito baixa, é inferior a 1%. O risco maior é quando a gente tem um NIC2 ou um NIC3, tá? Vamos lá, que teve algumas perguntinhas aqui. Vamos começar aqui pra cima. Doutora, bom dia. Eu queria saber se a senhora poderia responder pra mim uma pergunta que eu não vou lhe fazer, porque eu retirei um pólipo, tá com o mês, só que minha menstruação não veio. Olha, Jelani, isso não tem relação com alterações do preventivo, tá? O do ASC-H, o pólipo é um crescimento anormal da parte de dentro do útero do endométrio, pode, normalmente eles ficam dentro do útero, porém, eles podem aparecer no colo do útero, e aí tem que fazer uma investigação melhor pra saber por que a tua menstruação não tá vindo. O NIC3 tratado causa infertilidade? Então, não. Como que a gente faz o tratamento do NIC3? Com essa cirurgia de alta frequência, que vai tirar a parte do colo do útero que tá com a lesão, o risco maior da cirurgia de alta frequência é de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Esse risco aumenta em três vezes pra grandes prematuros. O que que é isso? Bebês que estão com mais do que 34 semanas de gestação. Geralmente são bebês que já não precisam mais nem ficar na UTI, tá? E infertilidade, então assim, ó, pós-cirurgia de alta frequência, após o CAF, existe um risco de 5% de estenose do colo do útero. O colo do útero fica muito fechado, tá? Após a cirurgia. Isso é algo também que tem como se resolver, a gente faz dilatação do colo do útero pra resolver. Então, normalmente não tem relação com infertilidade, teria só se dessa estenose de colo do útero que tem solução. Quando se faz conização e tem lesão pré-câncer, o que fazer? Já fiz duas conizações e ácido. O que fazer? Então, tem que ver o que que tá tendo agora de alteração, tá? Qual que é a tua alteração atual pra eu dizer qual que é a conduta que precisa ser tomada. E tem que ver também o que que deu no resultado dessas conizações. Dessas conizações, às vezes as pessoas falam conização como a mesma coisa que cirurgia de alta frequência. A conização seria uma cirurgia que, em vez de fazer com uma alça que a gente passa, seria feita com bisturi frio. Então, a quantidade de tecido retirado, ela é maior. Porém, muitas pessoas usam a palavra conização como um sinônimo de cirurgia de alta frequência. Então, tem que ver o que que deu no resultado dessa cirurgia. Porque tudo que a gente retira do paciente vai para exame. Vai ser feito um estudo anatomopatológico, como se fosse uma biópsia. Então, tem que ver se as margens estão livres, não estão livres e qual foi o resultado que deu. Bom dia, doutora. Quando a paciente tem condilomas nas paredes da vagina e também uma mancha no útero, o LIPE é indicado? A gente não costuma fazer LIPE, né? Que é a cirurgia do CAF, enfim, para condilomas. Costuma fazer uso do laser, tá? Que ele é menos invasivo e resolve essas lesões. Associa com o uso de micmodi, que é um agente imunológico para fazer o corpo combater as lesões, tá? A mancha no colo do útero, a primeira coisa que tem que fazer é uma colposcopia. E se tiver alterado, uma biópsia para ver o que que é essa mancha no colo do útero, tá bom? Papa Nicolau. Exame sofre alterações fisiológicas e patológicas? Cris, não entendi a tua pergunta, se puder fazer. Bom dia. NIC3 com envolvimento de criptas endocervicais. A LIPE realmente pode resolver? Sim, tá? A recomendação, quando a gente tem, então, eu expliquei antes, né, o que que é o NIC. NIC é uma sigla para neoplasia intrapetelial cervical. É uma lesão de colo do útero que aumenta o risco. Se não tratada, ela pode sim evoluir para câncer. Esse risco, normalmente, se fala em 30 a 50% dos casos de NIC3 irão evoluir. Às vezes, após muitos anos, né, não tem como prever quanto tempo. E a LIPE resolve sim, é a cirurgia recomendada. Ela já trata essa lesão, ela vai... O objetivo é que retire a lesão do colo do útero por completo. Fiz a biópsia, deu o NIC1. Depois de 4 meses, fiz o preventivo e deu o ASCUS. Então, assim, ó. Quando a gente tem o NIC1, a gente tem duas opções. Uma é ficar acompanhando, fazendo papanicolau e coposcopia de 6 em 6 meses. Se a lesão não some em 2 anos, a gente tem que tratar, aí faz a cirurgia de alta frequência. Outra opção, quando a lesão é completamente visível na coposcopia, é a gente fazer uma destruição dela com o laser. Como deu o ASCUS, né, que é aquela alteração, que é uma alteração indeterminada, mas é menor do que o ASC-H, muito provavelmente está indicando que o NIC1 continua ali. E eu até vou compartilhar essa imagem. O que é lesão completamente visível? Aqui é uma imagem que tem uma simulação do colo do útero e ali pra baixo é a vagina. Então, a gente fala que o HPV, ele fica no que se chama zona de transformação. O que é isso? A parte de fora do colo do útero, ele é de células escamosas, que é essa alteração ASC-H tem a ver com células escamosas. A parte de dentro do útero é de células glandulares, tá? A zona de transformação é onde essas células glandulares se transformam em células escamosas e é ali que tem as alterações. A zona de interesse, quando a gente faz esse exame da coposcopia, é justamente ver essa zona de transformação. E existe a zona de transformação tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 é quando ela é completamente visível na coposcopia, a gente enxerga ela por completo porque ela tá pra fora, ela tá exposta na vagina, tá? E a vagina é o canal vaginal, aquele tubo, né, que é onde tem a relação sexual. Então, a gente põe ali o espéculo, que é aquele aparelhinho pra olhar o colo do útero, aplica os líquidos, olha com o coposcópio, que é aquela inquidelmente. A gente enxerga essa zona de transformação por completo, a gente chama ela de tipo 1. A gente enxerga ela, porém parte dela já tá indo pra parte de dentro do útero, que é o canal endocervical, a gente chama de tipo 2. Quando a gente não enxerga os limites dela, então tá mais lá pra dentro do canal endocervical, né, indo pra dentro do útero, a gente chama de tipo 3. Qual que é a importância disso? Que quando a gente tem um ASC-H e a gente não enxergou nada na coposcopia, a coposcopia tava normal, ou na biópsia veio uma lesão menor, que é tipo um NIC1, e ela tem uma, essa zona de transformação ela é tipo 3, pode ser que a lesão esteja lá dentro do canal. E é por isso que a gente não esteja enxergando. E aí a gente pensa mais sobre fazer essa cirurgia da alta frequência, o CAF, o LIP, pra retirar essa parte que a gente não tá enxergando e poder fazer uma investigação melhor disso, tá? Parar de compartilhar aqui. Vamos ver mais se faltou alguma outra dúvida. Minha parceira está com o NIC2. Continuo apenas fazendo panicolau? Ou existe outro exame que posso fazer pra me prevenir? Sim, vale a pena fazer uma pesquisa do HPV, tá? E dá pra fazer também uma coposcopia pra ver se tá com alguma lesão. Tem que fazer uma investigação melhor, com certeza. biópsia NIC1, depois de 4 meses, até essa aqui eu já respondi, o tema da live é sobre ASC-H, que eu tô falando. Tive NIC1, o Papa Nicolau deu um negativo para a neoplasia intraepitelial e malignidade. E abaixo veio esse comentário. Qual comentário? Vou ver. O NIC1, é isso que eu falei, é uma alteração menor, né? A gente faz, sim, a coposcopia pra ver se tem alguma lesão que precisa biopsiar, porque às vezes, na verdade, no preventivo vem escrito lesão intraepitelial de baixo grau, porque o preventivo bestel. E às vezes vem escrito NIC1, que compreende NIC1, porque a grande maioria das lesões, sim, são de colo de útero. Mas NIC1 é o resultado de biópsia. Então, se tem essa alteração no preventivo, no Papa Nicolau, vai fazer uma coposcopia, porque 11% dos casos pode ter uma lesão de alto grau, um NIC2, um NIC3 associado, tá? Quando tem essa alteração NIC1 no preventivo. Dora urinária, pois cirurgia de perinho é normal? A live de hoje não é sobre isso, tá? Doutora, meu Papa Nicolau veio normal, mas desde 2018 tem essa mancha. Quando coloco iodo, não corre. Biópsia negativa. Fiz agora o PCR. Então, não se preocupa, Verona, porque assim, nem toda mancha de colo de útero é uma lesão. Se tem uma mancha, já foi biopsiado, fez pesquisa do HPV e deu negativo, não adianta ficar rebiopsiando a mesma mancha, tá? Porque isso pode ser uma ectopia, que é uma alteração benigna do colo do útero e a gente só acompanha. Após realizar a eletrocirurgia para os condilomas, foi constatado que a mancha do útero foi HPV. Poderia ser realizado o LIPE ou teria que ter um intervalo de tempo para a realização da cirurgia? Tem a mancha no colo do útero, deu qual tipo de lesão? Só dar HPV não tem muito significado. Nos interessa se deu NIC1, NIC2, NIC3, qual tipo de lesão que deu? Porque aí a partir desse resultado de biópsia, qual foi a lesão, é que a gente vai definir qual é o tratamento. Vamos lá. E no Papa vem uma observação falando, mesmo apresentando ZTA na coposcopia, não observa células atípicas. Então, pelo que eu entendi, fez um exame da coposcopia, veio uma zona de transformação atípica, que quer dizer que não está normal, foi feita uma biópsia e não apareceu nada na biópsia. É isso que eu estou entendendo. A coposcopia é um exame que serve para orientar o local da biópsia. Então, a gente vai lá, olha o colo do útero com essa lente de aumento, a vagina, aplica dois líquidos, que são o ácido acético e o Lugol, para identificar lesões, possíveis lesões. E aí, tudo que não cora, que é quando a gente põe o Lugol, que é o teste de Schiller, a gente quer que fique tudo marrom, né? Onde está marrom está normal, onde não está marrom pode ser uma lesão e a gente faz uma biópsia. O fato de ter uma área que não cora, que não está marrom, não necessariamente é uma lesão. O que vai nos confirmar isso é a biópsia, o exame anatomopatológico, que é o estudo dessa biópsia, tá? Então, se biopsiou e não veio nada, a gente só acompanha. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigada por quem participou aqui da live. Essa live vai ficar disponível tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Bom dia!